Salve, salve rapaziada! Tudo certo com vocês? Márcio Brustolini na área aí pra mais um vídeo E hoje, trazendo um vídeo aqui pra vocês Das duas Terezonas que estão fazendo o sucesso na internet Quem sabe aí, a Tereza Duic, aquela amarela, top pra caramba E a mais famosa do momento aí, a tal da Tereza Cristina, hein? Quem não viu, já ouviu falar, hein? E eu vou mostrar pra vocês aí um pouco dessas duas naves Espero que vocês gostem E já deixa o like aí, galera Se inscreva no canal pra gente seguir com vários vídeos aí pra vocês Beleza? Então, galerinha, vamos pro vídeo que esse tá massa demais As duas Terezonas que estão abalando aí E a Tereza Cristina é o terror da Regis, hein? Simbora! Vamos que é nóis! Bora então, rapaziada! Se liga só nessa Tereza Amarela do Ike Ferreira Muitos aí já devem ter visto nas redes sociais vizinhas aí A gente não pode comentar aqui Mas, tá aí ó, pra vocês curtir aí algumas fotos E logo mais vamos mostrar os vídeos aí Dessa nave top demais, hein galera? Se liga só, hein? E essa aqui é a mais famosa, né galera? Pra quem conhece aí a Tereza Cristina Teve um Audi aí que bombou demais E deixou famosa essa Terezona Cê tá doido, hein? Chofé aí, o Rafael Lá de vacaria Rapaz aí, ó Deixou essa Tereza muito top E bota pra correr, hein? A Regis É o problema, hein? Cê tá doido, hein? Bora então pros vídeozão, galera É isso aí, ó Mostrando aí agora A Tereza do Ike Ferreira E aí, ó O que vocês vão achando dos vídeos aí? Vão comentando aí Deixa nos comentários Deixa muito like aí Pra esse vídeo estourar E ir pros top Cê tá doido, hein? Porque merece Se liga na cena aí Filmada pelo cabelo batateiro Cê tá doido, hein? Aí a cena é top Se liga no desfile, ó Chama Que carro doido Esse paralama da Tereza aí É top demais Se você curte aí também Deixa no comentário aí Curto demais Esse paralama da Tereza aí Olha só Os para-choques E as escadas Ficam, meu Lá quase Encontrar no chão Que doideira Que doideira, hein? Se liga no Ronquinha aí Aquele Ronquinha qualificado Topzera Show, hein? Quem bota a pressão É a Tereza, hein? Cê tá doido, hein? Agora só aquele videozão ali Para mostrar o carro Passando, desfilando No estilo Se liga só, hein? Eita, carro doido, ó Suspensão a ar ali, ó Na traseira E a carrada bruta, hein? Eita Naquele lema, né? Quem sabe comenta aí o lema É isso aí, ó Essa Essa Tereza amarela aí É muito top, hein? Essas rodas de alumínio Tancão, tudo Show de bola Aí aquela cena Filmada pelo Rota Colegão aí Que se conhecemos aí Show demais Ali, ó É o Wiki? Cê tá duvido? Dá pra agora eu sentir a pressão Do diretão A chama Cê tá duvido, hein? Aí é chulo, hein? Agora é ela, hein? Chama na Tereza Cristina, hein? Carrão aí do Rafael Lá de Vacaria Pensa num carro doido Esse ficou famoso aí Na famosa Regis Cê tá doido Pelo que falaram aí Era muito neguinho de caminhão novo Dando soco no volante aí De vendo a Tereza Cristina Passando De 200 Cê tá doido Carro pra andar, hein? Aí bota a pressão Carro do horário aí, hein? Não tem erro Só no talento E a Gabina aí Toda na cera aí Ficou bem diferenciado O caminhão Carrão ficou Louco demais É o GBN Cê tá duvido? Salve, salve, Rafael Tamo junto Lembrando aí O Rafael da Tereza Cristina Tem canal no YouTube, hein? Procurem lá Rafael da Tereza Cristina Lá Que ele tem o canalzão ali Pra mostrar um pouco mais Do caminhão Tudo mais Quem curte aí Já Chega lá E se inscreve No canalzão dele, hein? Dá aquela moral ali Pro guri ali Tá estourado O cara tá estourado Chama É o João Esquisitinho E a frase do menino Vai sendo aí Lutar sempre Você tá doido, hein? Ah, ô Muriçoca Doida, velho Aí é massa Governador Lindeberg Alcítida Aquela largada Do pedágio Só desfilando Quem tava filmando É o Baço Frutas Você tá doido Chique demais Então galera aí Quem gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreva no canal Tamo junto Valeu Abraço pra todos Tchau 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 Tchau